Com calor, imagina para os nossos pets, para os nossos cachorrinhos. A minha cachorra, sabe o que ela faz agora? Ela chega na cozinha, que eu acho que o João, ele é mais fresquinho. Ela abre as quatro pernas, assim, a pata, né? E deita com a barriguinha no chão. De vocês também faz isso? A minha faz, as minhas duas meninas, né? E aí, a gente sabe que os pets também amam o quê? Uma piscininha. Eles também gostam disso. Mas é preciso, é claro, a gente ter muito cuidado, tá? Muito cuidado com eles. E é claro que a Grazi vai falar para a gente, né, Grazi? Oi, pessoal. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a adaptação à água, à piscina. Para quem tem piscina em casa, vai levar o cachorro para uma cachoeira, brincar na água. O importante é se estar habituando ele já desde filhote. Você pode estar usando em casa uma bacia, alguns acessórios inicialmente menores do que a piscina propriamente dita. Aqui nós vamos fazer uma demonstração com a Zita, uma filhotinha de Huskies, que está com dois meses. Primeiramente, igual a qualquer outra associação, nós começamos gradativamente, vai sentindo se o cão está confortável, em volta com o ambiente. Se tiver outros cães que são amigáveis, que possam estar auxiliando ele nesse processo, melhor ainda. Vamos lá, Zita. Já desceu a rampinha. Esse é o segundo treino dela. Ela já está um pouco mais familiarizada. Muito importante ter acessórios de segurança na piscina. Existem rampas, outros tipos de safe dogs para piscina, bem legais. Zita! Uhul, entrou pelo outro lado. Ai, que delícia! Muitas vezes a gente não dá tanta importância em ensinar os cães a lidar com água, né? Nem que seja aqueles treinos iniciais dentro de casa, numa bacia, num lugar mais amplo, uma piscina menor, cachoeira. Isso previre acidentes. Eu sempre falo que é preferível você ensinar o seu cão a usar a piscina, a nadar, a saber sair, mesmo que ele não goste, mas pelo menos que ele saiba se virar, e você cerca a piscina. E libera, se for aqueles cães que gostam de entrar e a pessoa não quer que entre, porque não quer que fique molhado o dia todo, cerca a piscina. Mas ensine o seu cão. Ele precisa aprender, pelo menos, a conseguir se virar sozinho. Isso é bem importante. Segurança pra ele e, claro, muita diversão. E o verão tá chegando. Gente, eu adorei essa dica da Grazi. Eu vou contar o motivo pra vocês. Eu já tive dois cachorrinhos que caíram na piscina e, infelizmente, o pior aconteceu. Uma foi com a minha Poodle e a outra foi com a Jojo Toddinho, que era a minha American Bullion. Mas você sabe que o detalhe que eu percebi é que a minha tinha aquela manta de proteção que... pra não cair sujeira. Hoje eu não tenho mais isso na minha casa. Por quê? Elas caíram e ficaram por baixo. Então, se você tem essa manta na sua casa de proteção também, é um detalhe muito importante que você tem que ter com os teus pets e com as crianças também. Tá? Por isso que cercar a piscina é muito importante. E sempre ficar atento, sempre ficar de olho. Tá bom? Foi uma situação muito triste, muito lamentável, que a gente não quer, que eu não quero também que você passe. Tá bom? Combinados assim? Então, seca a tua piscina aí pra gente viver um verão bem gostoso e feliz. Tá bom? Do jeito que ele...